A partir de agora estamos ao vivo pela Rádio Leão, programa Gilberto Barros. Boa noite Brasil, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico. Vai Brasil, chega de podridão, de massa fétida no Planalto Federal. Chega de corruptos corroendo como ratazanas imundas com a desculpa de democracia falsa. Acabo de ouvir Maduro da Venezuela dizendo que a senhora que ocupa o Planalto prepara desde janeiro do ano passado a crise que aí está para nos dar golpe, para mudar todo o regime do Brasil. Eu acho que o povo não é mais bobo e nem burro. Não interessa se é partido vermelho, verde, amarelo, cor de rosa, roxo. Chega de hipocrisia neste país. Está no ar, senhoras e senhores, com muito amor aqui no coração. Com essa bandeira pendurada que não deveria estar só no meu pescoço, mas deveria estar no coração, na alma e na consciência de muita gente em Brasília, em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Florianópolis, em Manaus. Meu querido, orgulhoso Nordeste brasileiro, vocês sabem do que eu estou falando. Lamentavelmente, os hipócritas políticos desta terra fizeram apodrecer toda a sua honestidade. A corrupção ganhou todos os membros. Um câncer assolou e não tem vacina mais para esses corruptos, bandidos, vagabundos, assassinos. Nós temos é que limpar o Brasil dos políticos atuais. Eu não concebo mais uma eleição onde os mesmos nomes aparecerão novamente. Eu quero um novo governador, eu quero um novo prefeito, eu quero um novo presidente, novos deputados e deputadas. Eu quero o Brasil renovado. Não existe mais nenhum motivo para que a gente vote nos mesmos. Todos estão estragados. O Brasil apodreceu. E a noite de hoje é histórica, porque nós ouvimos a verdade entre duas linhas telefônicas. E eu não vou admitir que você, meu irmão, minha irmã, que o povo do Brasil seja vítima desta farsa que está aí. Seja vítima desta doença imunda que foi implantada neste país. O mais glorioso e maravilhoso país do planeta. Não temos terremoto, maremoto, furacão. Nós temos a podridão. Deus, quando fez o Brasil, falou. O povo é maravilhoso, o país é maravilhoso. Mas os políticos que eu vou meter lá, vai compensar toda a desgraça que existe no resto do mundo. Seus desgraçados. É isso que vocês são. Políticos imundos. Hoje, um deputado em Brasília subiu na tribuna. Hoje não, acho que foi anteontem ou ontem. Subiu na tribuna do Rio de Janeiro. Foi dia 15. Foi anteontem. Foi ontem, foi ontem. Subiu na tribuna da Câmara Federal. Daquela imundice, daquela pamela imunda e mal lavada que existe lá em Brasília. Subiu na tribuna do Rio de Janeiro, deputado federal. E fez uma coisa digna. Falou, eu vim pela primeira vez subir no avião. Que não é jatinho, que não é jatinho. Subiu no avião de linha. Não tive coragem de vestir terno e de colocar o botão da Câmara dos Deputados. Se eu fizesse isso, eu seria linchado no aeroporto. Subiu lá e disse, lamentavelmente, eu quero dizer à nação brasileira. Tem aí a fala do deputado? Não tem aí? Tá na TV Leão, não tá? Tá na TV Leão. Na TV Leão eu pus o deputado falando isso. Lamentavelmente, aqui na Câmara dos Deputados não são todos os corruptos. Ainda deve ter aqui uns 40%. Alô? Ainda deve ter aqui uns 40% que, como eu, é a primeira legislatura, é o primeiro mandato. Hoje é o dia do fã. E eu tô muito triste pelo Brasil. Eu tô muito chateado por esse meu povo. Desde 1900... Atenção, gente, eu nunca disse isso. Desde 1972. Quando eu comecei, quando eu falei num microfone deste aqui, pela primeira vez, na Rádio Difusora de Lucélia, lá no interior de São Paulo, a quem eu devo estar aqui e por ser quem eu sou. Então, façam as contas. 1972. Um programa que se chamava Boa Tarde, Flórida. Flórida Paulista. A minha digna terra. Prestem atenção no que eu vou dizer. Desde 1972, um pacto que eu fiz com Deus, meu pai e minha mãe. de nunca mentir num microfone. De nunca usar um microfone para enganar alguém. De nunca estar diante de uma câmera e de um microfone falando aquilo que eu não sinto. E eu devo ser respeitado por dizer o que eu sinto. E não subjulgado e não humilhado e maltratado por ser sincero, por ser verdadeiro. E eu, neste dia de fã, quero abraçar cada fã brasileiro, cada amigo que comigo esteja. Hoje é dia 18? Ah, é dia 18? Terça-feira? Sexta-feira. Sexta-feira, dia 18. Você viu que eu estou até às vezes aqui hoje. Estou pensando que é hoje. Eu gravei um alô para vocês para sexta-feira e estou pensando que é hoje. Eu prometi que jamais trairia alguém. Jamais. Olha, meu pai era professor. Minha mãe professora primária. Mamãe recebia 300 reais de salário do governo do estado de São Paulo. A minha mãe formou os três filhos dela com esse salário. Fiquei sabendo depois que o papai morreu há um ano. Minha mãe fingia, às vezes, que estava sem fome para dar o bife a um dos filhos. Então, eu tenho gana, orgulho, raça e quero que vocês, meus fãs, entre aspas, que são meus amigos, porque eu não tenho fã, eu tenho amigos, tenham a certeza de que nesta minha passagem de 45 anos, de 43, né, 72 para 2006, 44, né, 44 anos de carreira. Nenhuma vez na minha vida eu menti para um amigo, um fã meu ou menti num microfone. Acreditem, está na hora de mudar o Brasil. Eu amo vocês e muitos de vocês eu estou encontrando aqui na web, na Rádio Leão, que toda quarta-feira entra no ar às nove e vai até às dez horas da noite. Uma hora para a gente poder acertar os assuntos em dia, por enquanto é assim, por enquanto. Depois a gente vai melhorando, né, entra um dinheirinho, a gente pode fazer um pouquinho mais, aquele negócio todo que vocês sabem aí. Muita gente já está passando por aqui mandando recados, viu, Cátia, viu, Eduardo, viu, Neto? Mandando recados e a gente quer agradecer todos vocês. Nós estamos recuperando esses recados e eu vou dar alô para vocês com certeza. muito obrigado, tenham calma e paciência, deixa que eu esbravejo aqui, deixa que eu xingo, bordo, costuro, deixa que eu perca a saúde, vocês tenham ordem, vocês tenham paciência, é lógico que tem que se manifestar. Está tendo aqui em volta de onde a gente está no centro de São Paulo, buzinaço, panelaço, grito de fora, porque o que esse senhor fez hoje foi chamar o Brasil de pocilga, foi cuspir na bandeira brasileira. Ele que se arda com o Moro lá de Curitiba, que teve saco, que teve peito para mandar gravar o telefone, ele que se arda, é problema dele e do Moro, é problema do juiz federal e deste senhor que a emporcalhou a nação brasileira. E a gente não pode deixar que isso continue. Ele no mínimo tinha que ter respeito e não falar como falou Gilberto, mas ele falou com uma amiga dele no telefone. Olha, estão gravando? Vou falar no telefone. Puta que pariu! Que amiga é essa para falar o que ele falou? Chamar os caras do Supremo Tribunal Federal de covardes? Chamar a Polícia Federal de covardes? chamar a Câmara dos Deputados e o Senado de covardes? Esse cidadão está achando que vai ressuscitar no terceiro dia. Alguém tem que bater na costa dele e falar ô cidadão, você não é o Jesus Cristo. Aliás, tem uma piada correndo na internet do Jesus Cristo, eu sou evangélico, até pecado que eu vou falar, mas a piada fala que o cidadão estava no Anhangabaú fazendo discurso e baixou o homem do lado dele. Falou alguma coisa no ouvido do homem e o homem falou assim, meus companheiros deles vão, o companheiro do Jesus Cristo quer conversar com vocês. Aí o Jesus Cristo falou assim, esse homem que está aqui do meu lado, como eu, não multiplicou o pão de vocês, não deu mais serviço, pão, vocês não estão comendo como eu fiz, multiplicando os pãos? Sim! O pessoal da CUT e o pessoal do PET, sim! Esse cidadão que está aqui do lado de vocês, não deu, sim! Como eu fiz? Sim! Esse cidadão não fez isso, 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 como eu fiz? Sim! Então, puta que pariu, quando é que vocês vão se crucificar o homem? Só eu? Ai, meu Deus do céu! Olha, o deputado Sostenes Cavalcante do PSD, que é um partido que apoia, porque aquilo não é governo, que apoia aquilo ali do Rio de Janeiro. ouçam o que ele falou, atenção, foi anteontem, atenção! Eu não era militante da política partidária, mas aqui, ainda tem gente que representa o povo de verdade. Tem alguns aqui que fazem isso, e vocês precisam separar o joio do trigo. quero terminar dizendo que hoje todos nós somos surpreendidos com mais uma vez o vazamento de um áudio, dessa vez, deputado Sado, do ministro da educação da pátria educadora. Não, deixa o homem falar, o cara que ele fala os 40%. Ele está educando os brasileiros para como burlar a justiça, e eu quero aqui me dirigir à justiça, em especial ao STF, STF, ministro Levodóvics e todos os outros. Se vossas excelências não se distanciarem e terem total isonomia para julgar com a régua da justiça, esses quadrilheiros que aí estão, vossas excelências vão para a mesma vala, porque eu não vi, eu não vi nas manifestações cartazes elogiando o STF, eu vi um clamor popular por um personagem chamado Moro, Sérgio Moro, esse virou herói, o STF, cuidado, cuidado STF, vocês podem ir para a mesma vala, então, eu quero aqui com todo o respeito aos eminentes ministros do STF, pedir que se se concretizar o que hoje o Brasil está sabendo, do ex-presidente Lula virar ministro, e nós todos sabemos porquê, essa decisão não é essa fala, essa é uma boa fala, uma fala fantástica, mas não é o homem que fala que pediu perdão e está dizendo à nação que 40% lá é ainda gente do bem, eu que estava, mandei para a TV Leão, acho que não subiram o certo, mas o que ele está dizendo é o seguinte, é que entre a cobra e a estrela existe a pátria, que é uma mulher que deve ser respeitada, que é uma mulher que deve ser respeitada, não adianta a estrela vermelha ficar brilhando, só ela, e o resto do povo, não adianta a jararaca querer tudo, e o povo, não adianta querer andar de jatinho e nós de ônibus sem ar-condicionado, e o povo, há um brilho de faca no planalto, daquela multidão que está ali no gramado, a pátria está chorando, vai minha pátria amada, entre ele e o partido, o cancioneiro do Brasil na versão livre interpretada por este pobre e coitado radialista, um grande amor do passado, que representa o amor que sempre teve e terá por esta pátria, que um dia foi amada e livre, e que lado a lado caminhávamos em busca de uma perfeição, da liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, feita de amante, não nos engane, a ilusão da gente, mete ficha, meu povo, faz bandeiras tremularem por este Brasil, mete ficha, é meu povo, não sofrer, vamos ser felizes, mas o peito dormente, espera um bem querer, solta minha voz, pois o Brasil vá fora, porque, eu sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer, eu o quero de novo, Brasil, passado de volta, quero minha pátria, um semblante, pai, de mulher, eu quero você, Brasil, passado de volta, de novo, um semblante, de mulher, um dos maiores poetas desta terra, um homem que entende o sofrimento deste meu povo e que faz o meu coração acelerar, Zé Ramalho, versão latente do sucesso de novela e que o povo cantou entre a serpente, ele e a estrela, o partido. Ele solta a voz em defesa do povo, Gilberto Barros. Daqui a pouquinho, se a gente conseguir, eu vou mostrar para vocês uma crônica maravilhosa escrita em Portugal, colocada sobre um vídeo denunciando os desmandos do homem que falou tudo o que falou hoje para presidente do Brasil. Vocês vão ouvir o diálogo do homem, quer dizer, o monólogo do homem, do outro lado o ouvido da rainha da Inglaterra. Paulo Joca dos Santos, boa noite. O que está escrito aqui? Marilu, o que está escrito aqui? Marilu Curiel, boa noite, para o Sevilma Oliveira, Clóvis Coalhada de Goiânia, Goiás, Severino Silva, Pernambuco, Oi Paulinho, Paulinho Maurício, Ailton Rocha, eu estou ligado no meu povo e o povo ligado em mim. Rádio Leão toda quarta nove da noite. Daqui a pouquinho uma conversa séria. Eu com o meu médico, eu com o doutor José Maluf que vai conversar sobre assuntos que me perguntaram e eu não sei nem se eu sabia responder, eu sei que eu não devia porque eu não sou médico, né? Não, só faltava essa também, eu querer ser igual o outro lá que quer ser tudo, não é verdade? Ele disse que vai relar lá num monte de cocô e vai sair ouro pra burro que o Brasil vai, é ou não é verdade? Vai, é meter a mão na reserva brasileira. Que coisa ridícula. Estamos aqui, você participa através do nosso WhatsApp 11 São Paulo 991620303 É 11 São Paulo 991620303 O nosso Instagram Gilberto Barros Gilberto Barros Oficial Twitter Gilberto Barros Facebook TV Leão Oficial Snapchat G Barros Oficial Estamos juntos O Brasil ligado na Rádio Leão Abrindo Horizontes Programa Gilberto Barros Olha, diante disso tudo, deixa eu ver que horas são aqui pra gente conferir, 9 e 19, 9 e 19. Aí, no domingo, quando eu estava lá na manifestação, minha família toda foi, meus amigos, a nossa produção estava lá também, a gente ficou ali um pouquinho antes do do Másper porque não dava pra entrar, graças a Deus, né, ali eu me senti brasileiro, e fiquei muito feliz quando o Aécio e o Alckmin foram convidados a se retirarem, fiquei muito feliz, de fato, puta aproveitadores, meu, hã, eu gosto do Alckmin como governador de São Paulo, eu gosto, eu acho ele um médio governador pra bom, eu acho, eu acho legal, não estou pisando comigo, mas tudo bem, eu acho ele um governador legal, né, o Aécio eu não acho e não desacho, porque eu não sei, eu votei nele, eu votei nele na última eleição, né, é, mas agora eu tenho minhas dúvidas também, porque na verdade, doutor Malu, se eu desculpe, eu trouxe um comprimidinho pra pôr debaixo da língua, não trouxe comigo, na verdade, eu não gosto é de nenhum que já está, entendeu, não, já virei, agora eu já virei do contra de nenhum, eu quero gente nova, eu quero, é, Zé da Esquina, Zé Pedro, Zé não sei o que, eu quero gente nova em todos os lugares, não dá mais, não dá mais, não confio mais em quem é e vai querer ser de novo, não tem conversa, não confio e acabou, não tem, é a minha opinião, é a minha opinião, aí eu recebi um negócio de falar assim, está reclamando do que? Está reclamando do Lula, do Serra, do Alckmin, está reclamando do Aécio, do Fernando Henrique, do Cunha, da Dilma, do Arruda, do Sarney, do Collor, do Renan, do Paulo, eu tenho coceira, quando eu estou com alergia aqui, do Delúbio, da Rosiane Sarney, dos políticos de Citrais de Brasília, do Jucá, do Kassab, do Haddad, não estava Haddad, que eu que pus, viu prefeito, dos mais de 300 picaretas do Congresso, brasileiro reclama do que? O brasileiro é assim, saqueia a carga de veículo acidentado na estrada, estaciona na calçada, muitas vezes, debaixo das placas proibitivas, suborno, tenta subornar, quando é pego, cometendo inflação, inflação, troca voto por qualquer coisa, areia, cimento, tijolo, e até dentadura, parte de cima, antes e parte de baixo, depois de se ganhar, fala no celular, enquanto dirige, trafega pela direita, no acostamento, no congestionamento, para em filas duplas, triplas, em frente à escola, viola a lei do silêncio, dirige após consumir bebida alcoólica, fura a fila de banco, utiliza-se das mais esfarrapadas, desculpa, espalha a mesa, churrasqueira nas calçadas, pega testado médico, sem estar doente, só para faltar no trabalho, faz gato de luz, gato de água, gato de TV, registra imóvel no cartório, no valor abaixo do comprado, muitas vezes irrisório, só para pagar menos imposto, menos imposto, compra recibo para abater na declaração do imposto de renda para pagar menos imposto, está reclamando o que? Muda a cor da pele para ingressar, essa eu nunca vi, para ingressar na universidade através do sistema de cota, quando viaja a serviço da empresa, se o almoço custar 10, pede nota de 20, comercializa objeto doado nessas campanhas de catástrofe, estaciona em vaga exclusiva para deficiente, adultera o velocímetro do carro para vender ele como se fosse pouco rodado, compra produto pirata com plena consciência de que são piratas, substitui o catalisador do carro por um que só tem casca, diminui a idade do filho para que esse passe debaixo da roleta do ônibus, não paga passagem, emplaca o carro fora do domicílio para pagar minas IPVA, frequenta caça-níquel e faz uma fezinha no jogo do bicho, leva das empresas onde trabalha pequenos objetos, clipes, envelope, caneta, lápis, como se isso não fosse roubo, comercializa os vales, transporte e refeição que recebe das empresas onde trabalha, falsifica tudo, tudo mesmo, só não falsifica aquilo que ainda não foi inventado, quando volta do exterior nunca diz a verdade para o fiscal aduaneiro quando pergunta o que é que você traz da bagagem, quando encontra algum objeto perdido, na maioria das vezes não devolve e quer que os políticos sejam honestos, esses políticos que estão aí, que são nojentos, que nós estamos abominando de verdade, temos que abominar sim, que estão enrolando, que não fazem nada, saíram da onde? saíram do meio de nós, é a mais pura verdade, isso é que é o pior, então eu sugiro a gente adotar uma mudança de comportamento começando por nós mesmos em casa, ou onde for necessário, que tal começar agora aí na tua casa? fala-se tanto em deixar um planeta melhor para os nossos filhos, eu gostaria muito de deixar filhos melhores para o nosso planeta antes do contrário, ou não? Que coisa, não? Eu estou com o saco cheio, Brasil! Que coisa, você está aqui, está grudadinho, está grudadinho. Vocês viram que eu estou organizado aqui hoje, uma bagunça, gente, o Brasil é um, para que eu viajo para ir para a Disney? O Brasil já é um parque de diversões, cada dia uma emoção, cada dia uma montanha russa, uma roda gigante. Boa noite, doutor Zé Maluf. Boa noite, tudo bem? Está errado? Vamos de novo? Está certo? Chega mais pertinho, vamos ver se sai. Aí, está bom, está ótimo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Você também está puto da vida? Desculpa a palavra. Demais. É? Não só por tudo que você já falou, mas também pelo caos que está dentro da saúde, da saúde do brasileiro. Ah, você como médico, você é médico, você também é perito judicial de acidente de trabalho, esse negócio, não é isso? Isso, isso, isso. Está um caos tudo, não? Está um caos total. Hoje, o governo chega a colocar os indivíduos que não têm condição de trabalho, eles colocam para trabalhar porque eles não querem pagar os benefícios que o indivíduo tem direito de receber. Não, eu não entendi. Nas empresas, é isso? Não, não, nas empresas. O indivíduo se acidenta na empresa. Ah, tá, tá. ele está acometido de alguma doença. Sim. Perde um braço. Meu Deus. O perito do INSS é obrigado a colocá-lo para trabalhar novamente porque recebem ordens superiores para colocar o indivíduo para trabalhar porque não pode ter o número de benefícios que hoje se tem acoplado aos benefícios normais que o indivíduo tem dentro da legislação trabalhista. Sem dar uma volta por cima, recebe ordens. Então, é assim, o perito é um médico e a ordem que ele recebe é uma ordem política de gente que está no cargo e que não sabe nem o que está fazendo ali. Isso, são burocratas que estão lá. Esta é a podridão do Brasil. Tocou num assunto que, olha, me lembrou bem um negócio. Por que é que não é médico que toca o Ministério da Saúde? Por que é que no Banco Central, no banco não sei do quê, por que é que na agricultura nós não temos gente, um engenheiro agrônomo, por exemplo? É o técnico. não tem que ter político em ministério. O único político que tem que existir é o cargo de presidente, é político, casa civil, secretaria não sei do quê e mais alguns ali que não tem nada a ver de técnicamente, não precisa ser técnico. Agora, para mexer com a saúde de 210 milhões de brasileiros, para mexer com aposentadoria, para mexer com banco, finanças, para mexer com navios, portos e esse negócio, viu, Temer? Para mexer com navios, portos e esse negócio, aeroportos, tem que ser técnico, tem que ser um homem que conheça para a gente não gastar como gasta, fora a corrupção, a gente gasta por não ter conhecimento de 10 vezes mais até aprender. É evidente, é evidente. Que desespero, não? Total. Que absurdo. Prefeito de uma cidade, ele tem que estar em volta dele munido de gente competente, por exemplo, prefeito de São Paulo, tem que ter um professor da USP lá para saber qual é o polímero do asfalto que vai usar na Vila Mariana, na Vila Jacuné, na Vila... Tem que ter. Ele não tem, tem a política, tem pelego que fica do lado dele que põe na cabeça do homem para construir, ciclovia. Vai ter que prestar conta de... Vai ter que prestar conta disso. Vai ter que prestar conta disso. Maluf, nos Estados Unidos, eu falo dos Estados Unidos assim um pouquinho porque eu leio bastante e vou atrás dessas coisas. Se o engenheiro, atenção, se o engenheiro do DR assinar uma reforma de uma malha de 50 por 50, 20 por 20 centímetros numa estrada e essa malha não estiver lisinha e causar um balanço que possa causar um acidente, que possa prejudicar ou machucar alguém, primeiro ele paga do bolso o gasto que ele teve errado, que ele calculou errado tudo lá. E depois ele sofre uma sanção ferrada e até criminosa. E não é daqui 10 anos, 20 anos, não. É hoje. Sai algemado, a polícia algema e diz assim no teu ouvido. Eu tenho autorização de matá-lo. Estou algemando para proteger a tua vida, porque se você fizer um gesto brusco, eu atiro primeiro porque eu tenho família para sustentar. Chega aqui no Brasil, coloca políticos, nem políticos, pelegos, gente que trabalhou para eleger o cidadão, prometeu emprego, bom salário, superfatura os salários e coloca um cara despreparado na área da saúde, por exemplo. Nossa, no Nordeste, eu estou tão preocupado, rapaz, aqui a gente já tem uma porcaria de saúde. E aqui, nem os planos de saúde mais estão atendendo bem. Nem os planos de saúde mais particulares estão atendendo bem. Porque agora, você vai no laboratório e dá um exame para isso, não paga mais. Ah, esse plano de saúde nós não atendemos mais aqui e tal. E a gente vive na corda bamba. Só que você entra em hospitais da periferia, você vai no interior de São Paulo, não precisa ir para o Nordeste, tem uma multidão, a cidade está dentro do corredor, a cidade está dentro do corredor do hospital. E você vê que você está em grande centro, que você está no maior centro da América Latina. Médico, maior centro médico. Da América Latina. E tanto é que se você for para o interior, aí a coisa fica muito, muito, muito pior. Eu tenho um amigo Zé Américo, deixa eu tirar esse calor, que paizinho quente que é esse nosso, viu? é o seguinte, deixa eu por aqui, eu quero que apareça a minha bandeira, eu quero que apareça, porque eu estou com o meu povo mesmo e não abro. Eu estou com o meu povo, e eu só não subi no caminhão lá na Paulista porque eu fico na minha, mas se eu subir, isso é arrebentável. Vocês não iam mandar embora de lá não, não é, gente? bom, o Zé Américo está perguntando o seguinte, a pílula, ué, Zé Américo, você quer saber, você quer saber de pílula, Zé Américo? Vou tampar o eu aqui com a bandeira, deixa a bandeira aqui, faz favor. Pronto, deixa ela assim, um pouquinho de azul também, faz mal para ninguém. Mas ele quer saber para a namorada. Ah, é. A pílula do dia seguinte pode ser usada sempre, aí ele explica aqui, usamos uma vez porque falhou o preservativo. E na outra vez, na semana seguinte, precisou usar de novo porque esqueceram o preservativo. E aí? Evidente. A pílula do dia seguinte é considerada como um processo que não deixa ocorrer normalmente uma germinação do óvulo. Então, ele provoca uma menstruação. Então, ele não deixa que, se for o caso de ter havido uma concepção, não que se prossiga uma gravidez. Agora, existem métodos. Ela é abortiva, maluco? Não, não pode ser abortiva, não pode ser considerada abortiva porque ela não deixa que se fecunde. Não chega lá. Isso. Ela destrói já o óvulo antes de que ele possa progredir em divisões celulares. Mas o ideal, evidente, é outros métodos contraceptivos que não apelam o dia seguinte. Não pode usar sempre. Isso aí é uma vez ou outra que possa ocorrer, você pode fazer o uso dela que eu acho que já é um grande benefício principalmente pra mulher. Pelo que eu li uma vez, ela tem uma quantidade exagerada de hormônios, né? Sim. Acho que 100 ou 200 vezes mais que uma pílula comum. Por isso que ela induz. Pra ativar, induzir, não é isso? Induzir, isso. Por falar em pílula comum, a Maria Luíza de Capão Redondo fala, estamos sempre na balada, eu tomo pílula. Pode beber tomando pílula anticoncepcional? Pode. Isso aí não tem nenhum problema. Evidente. A bebida toda vez que ela é extrapolada. Poder pode, então, poder pode, mas como que ela fala propaganda mesmo? Depois que faz a propaganda, não bebe em excesso, como é que é? Esse produto... Mas não exagerar, mas não exagerar. Olha, o problema não é a pílula, é você. Beber você pode, mas não é... Aí põe a culpa na ressaca em cima da pílula. Agora, não sei se ela falou pode beber tomando pílula. Peraí, agora eu vou dizer um humor negro ali. Se tomar pílula, não pode beber. Beber não pode tomando pílula. Agora, se tiver bebê, falhou pílula. É ou não é? Não, a pílula não é afetada. A pílula não é afetada pela bebida alcoólica. O que você está achando dessa ação toda da pílula contra o câncer? Eu acho que agora tomaram rumo num estudo mais prospectivo para ver o que realmente está acontecendo com essa pílula. Porque existem inúmeros casos. Não foi um caso relatado. Foram vários casos relatados. Eu acho que alguma coisa deve ter. De bom. É evidente, é evidente. Alguma coisa de bom deve ter. Aqui, a Carolina Mello, da revista Veja, junto com a minha colega Natália Cuminali, fizeram uma matéria e ela diz que é populismo esse negócio todo. E a Carolina Mello, eu li a Carolina, respeito o ponto de vista dela, da revista Veja, não concordo, não concordo. E a pergunta que eu farei, não farei pergunta, respeitando a Natália e a Carolinas, as minhas colegas jornalistas da revista Veja, é o seguinte, a minha tese é muito simples. Eu tenho conhecimento de que 800 pessoas, ao longo de algum tempo, tomaram, tiveram contato com a pílula, ao contrário do que ela diz aqui, que foi apenas testado em rato. O professor Gilberto está lá em São Carlos para provar isso aí. e várias pessoas buscaram a pílula. E o que a gente ouve é que Gilberto, a minha mãe, aqui em Porto Alegre, estava na cama, esperando a morte. Tomou a pílula, três dias depois, estava de pé e uma semana depois, estava capinando a lavoura. E eu digo para ela o seguinte, para as repórteres que fizeram essa rápida, essa pincelada de matéria da fosfoetalonamina. Só quem tem uma pessoa, paciente de câncer na família, sabe o que representa, pelo menos, a esperança de que, se der certo, Deus seja louvado. E que, se não der certo, pelo menos a esperança teve e a pessoa ia mesmo morrer com câncer. Então, o princípio dela é uma coisa muito interessante. Então, é assim, o indivíduo toma aquela substância e aquela substância, ela vai se fixar naquela célula cancerosa. O teu organismo reconhece aquilo lá como um agente agressor, vai lá e ataca a célula cancerosa e vai destruindo as células cancerosas. Olha que texto lindo meu sobre isso. Também estudei muito isso aí. Tentei falar com o professor Gilberto. Começamos aqui, inclusive, essa grande briga para o fabrico dessa pílula, juntamente com o deputado aqui de São Paulo, o Rafael Silva, o deputado Rafael Silva, que é do interior, que é cego, que é cego, mas que é uma das pessoas que mais visão tem de humanidade que eu conheci na minha vida. a fosfoetanolamina, é o GPS das células que defendem o corpo. Elas vão procurando, entra essa substância em todo o corpo, desde o fiozinho do cabelo, da cabeça, até o último cabelinho da unha do pé. Elas vão procurando, vão procurando, quando acham uma célula cancerosa, falam, tá aqui, ó, tá aqui, ó, é o dedo duro, tá aqui, ó. Aí o sistema imunológico do corpo reúne aquele batalhão de soldados e atacam a célula cancerosa eliminando-a ou paralisando-a. É fantástico isso aí. Muito, muito. É fantástico. É nanotecnologia. É uma espécie de nanotecnologia. Isso, nanotecnologia. Isso. É um remédio inteligente, vivo. Fantástico isso aí, fantástico. Fica aqui mais um pouquinho comigo que a gente vai continuar fazendo perguntas de médico com o senhor. Deixa eu dar uma hora aqui, pode ir falando. 9.37, Rádio Leão. Estamos inovando mais uma vez e agora no rádio, na web. Fizemos a TV Leão, projeto inédito no mundo, já falamos dele em toda a circunferência da Terra e agora estamos fazendo a Rádio Leão. Por que a Rádio Leão na web? E por que na web, Gilberto? Você está desempregado, Gilberto? Você resolveu fazer isso aí porque você está desempregado? Não. Isso aqui, esse projeto existe já há dois anos, depois que eu saí da Band, fiquei morando lá fora três anos, depois voltei para a Rádio TV e na volta a gente conseguiu conceber a vim sonho de colocar um ovo dentro do outro e isso é possível graças à física e graças à matemática. quem está aí? Ele está aí, ao vivo? Ah, é? É, correspondente Madrid que todos nós, nós outros possamos dar-lhe bem-vindos porque esta noite o Brasil está em Povorosa ex-presidente aquilo pegou a atual que é aquela aquilo com aquela juntou com aquilo e mandaram todo mundo para... Alô, Madrid, Márcio, Direto Madrid, Alô, Alô, Madrid, Lab 3, boa noite! É isso aí, Gilberto Barros, estamos aqui em Madrid, aqui a Márcio Bertoloni falando ao vivo direto para a TV Leão e aqui em Madrid temos aqui algumas pessoas, alguns brasileiros já se juntando nas ruas de Madrid para apoiar essa ação porque o Brasil não pode mais aguentar essa situação, entendeu? Então nós estamos aqui direto de Madrid, ô Gilberto, mandando informações direto aqui dos brasileiros revoltados em Madrid com essa situação e esse novo áudio liberado agora pela mídia brasileira. Obrigado Gilberto, direto de Madrid, Márcio Bertoloni para você. Bemvenidos, que vem el toro mas que vem em forma de buenas notícias. Bife para después. José Nunes, Conceição Rocha, que coisa, Madrid, também estou recebendo a informação de que em Miami os brasileiros também ocupam ruas ali no centro de Miami para protestar. Recebemos também notícias. Orlando, Nova York e Washington, Estados Unidos, Colônia Brasileira e New York também com bandeiras nas ruas pedindo o fim desta palhaçada que estão fazendo com o Brasil. Conceição Rocha, Sabrina Rodrigues, Leonardo Lima, Ceará, Alô Léo, Alô Ceará, Zeny Salete, Ocimar Moura, Elenice Cardoso, Rosi Santos, Daniela Caterine, Eriani, muito, muito boa noite. 20 faltando para o final do programa, 20 para as 10. Ellinson Gabriel com o Passa Rápido, Regina, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Ana Oliveira, Lidy Silva, Anderson França, Juraci Farias, Rosane de Marins, Maria Aurea Ramalho, Anderson, Anderson Bambu? É? De Campos, do Rio de Janeiro. Zeny Salete, de Colombo, no Paraná. Hélio Lima, Enfermeiro Rodney, Hélio Francisco de Paula, Tiago Brunelli, Gilberto Alves, Joelma Caetano, Rose Calypso, Rose da Calypso, olha só. Carmosina, Muriáé, Minas Gerais. Muriáé não é Rio de Janeiro, não? Tá, é Minas Gerais, é? Hã? Comigo? Hã? 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 Aí, nesse país, um juiz de saco roxo, que enfrentou tempestades e enfrenta ameaças, continua fazendo o seu trabalho, contando com o apoio de toda a massa maioria do povo brasileiro, e antes do homem ser foragido no ministério, antes do homem ser proclamado no ministério, o juiz, num lapso de rara inteligência e sarcacidade, pega sua caneta de justiça e determina uma escuta no telefone do acusado, do pesquisado, do investigado. Minutos antes de tomar posse, passa a valer esse comando de investigação. E olhem, escutem, aliás, o que resultou desta tentativa do homem da caneta, lá de Curitiba, que fez isso para investigar o investigado. Com ordem judicial, é feito isso. Senhoras e senhores, a noite em que o Brasil parou. Escutem. O Brasil parou, viu? Alô! Oi, Lula! Tudo bem? Não, não estou achando tudo bem, não. Mas faz parte, querida. Faz parte, eu digo. Ah, faz parte? Faz parte, querida. Tá bom. E como é que você está? Estou bem. Está? Estou bem. Eu falei com a Marisa agora, ele já foi embora de casa, já foi embora da casa do Fábio, já foi embora da casa do Santos, eu só não consegui falar com o Marcos. as perguntas, se os canalhas tivessem mandado um ofício, eu queria prestar depoimento, eu já fui três vezes a Brasília prestar depoimento. Eu acho que o Ouro quis fazer o espetáculo, antes da decisão, daquele negócio que está no Supremo para decidir, a gente tentava ser contra ou a favor, mas ele precisava fazer o espetáculo, de pirotecnia. As perguntas foram as mesmas que eu já respondi ao Ministério Público, as dois delegados da Polícia Federal. Isso não foi hoje, viu? Isso foi no dia que ele foi levado para depor. Mesmo o documento que ele tinha levado quando fizeram, sabe, a invasão na casa do meu filho. O único lugar que houve um pouco foi na casa do Paulo Camoto, eu não conversei com o Paulo, foi na casa da Clara antes, sabe? A Clara estava dormindo sozinha quando entrou cinco homens lá dentro, ela pensou que era o Presidente de Deus e era a Polícia Federal. Sabe? Então... Ela pensou que era o Presidente de Deus. Então, então é isso, eu acho que foi um espetáculo de pirotecnia. A tese deles, a tese deles é de que tudo o que está acontecendo foi uma quadrilha montada em 2003 e que, portanto, sabe, ela perdura até hoje, sabe? e desde o Palácio, quer dizer, é a tese deles, sabe? É a tese deles. Então, eles não precisam de explicação. Como a teoria do domínio do fato não estava de explicação, o crime estava dado, agora, o seguinte, a imprensa diz que é criminoso e eles colocam... isso aí, isso aí é para tirar, por favor, isso aí foi, liberou agora a gravação, pode tirar para mim, isso aí ele liberou a gravação, o juiz Moro liberou hoje essa gravação que foi feita quando o Lula foi prestar o depoimento lá no aeroporto. A barbárie, a noite que o Brasil parou, isso aí foi o dia que o Brasil parou, a barbárie da noite foi ele chamar o o Supremo Tribunal Federal de covarde, chamar a Câmara dos Deputados de covarde, falou uns nomes terríveis, tudo bem que ele não sabia que estava sendo escutado, mas falando para a presidência, olha o nível, não, o nível com palavras de baixo calão para uma presidente, que, se bem que a presidente hoje de tarde disse que a ligação dela com o Lula não é de poder, não é de companheiro, de amizade, não, é uma ligação muito forte para a realização de um projeto, projeto de poder, eles não querem sair dali, escutem a barbárie. E logo no seguinte, na sexta-feira, o senhor tem chamado? É o espetáculo, sabe, é o espetáculo de pirotecnia sem precedentes, querida. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. nós temos nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos em que o PT e o PC do Bem começaram a acordar e começaram a brigar. Olha isso! Sabe, nós temos um presidente da Câmara fodido, um presidente do Senado fodido, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe, e fica todo mundo no comparto de que vai acontecer um milagre que vai todo mundo se salvar. Eu, sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. É, porque a partir de um juízo na primeira instância tudo pode acontecer nesse país. Tudo pode acontecer. Então, então era tudo igual o que sempre foi, É, eu nem conversei com o Paulo ainda. Voltou, voltou. Foram na casa da Clara. Eu estou pensando em pegar todo o acervo Olha só, o homem é macho, cara, vai jogar na frente do Ministério Público. República de Curitiba. Está todo mundo... Olha isso! E o povo está na rua, de novo. Instigado por quem? Por quem teve a ousadia de menosprezar pelo menos a dignidade do povo. e hoje para pegar foro privilegiado e já citou o nome, mandou não sei quem lá, você viu? Mandou não sei quem o Jacques Wagner, tem uma ligação aí. Mandou o Jacques Wagner, mandou, mandou o Jacques Wagner conversar com a ministra do Supremo que está relatando, mandou, vai lá conversar agora, vê se uma ministra pelo menos tem um saco, tem saco para fazer isso porque os homens de lá não tem. olha onde ele está jogando o poder judiciário do Brasil. A justiça brasileira foi jogada na lama. A justiça do... O Supremo Tribunal Federal não tem moral para reagir a isso. tem que ter agora sim caneta para reagir a isso. Sabe por que ele falou isso? Porque quem é que nomeou a maioria dos que estão lá? Que coisa! Em Portugal, está circulando já há algum tempo, faz um ano e pouco, ou já circula desde quando ele saiu da presidência, um vídeo mostrando as barbáries. Eu assisti hoje um vídeo do 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 presidente da Venezuela, o Maduro, que o Maduro garante que o Brasil está sendo preparado para a mudança de regra política, para a mudança de administração. Eles odeiam a democracia, é o chamado socialismo, mas que é mentira também, é o falso. O que eles querem é o dinheiro para eles e o poder para eles. Eles chamam isso de socialismo, é o que eles querem. E o Maduro está garantindo que a companheira Dilma garantiu que o Brasil dá a ele apoio não só político, mas financeiro e militar. e que eles estão esperando também para vir aqui ajudar a companheira Dilma a fazer a revolução. Neste vídeo português, a crônica é muito bonita. Um recado impressionante daquilo que ele está tirando de nós. o texto desse vídeo é mais ou menos assim, ó. A liberdade de expressão sangra. Está literalmente em risco de vida. A facada quase fatal emigra do Nordeste e fere a mãe querida. Ó ingrato filho, deite o leite das liberdades. Fiz de ti o primogênito da democracia. Agora, feito o vulcano, crava-me sem dignidade os ferros agora presentes em tua lulacracia. Prendendo-me às redes da traição, pretendes-me excluir da sociedade. Jamais imaginei. Ó filho ingrato, ser descapaz de proceder-des em tamanha maldade nesse seu vulgar pedido contra as liberdades. Deixaste claro quanto e tanto de vulgaridade residem no teu espírito demoníaco de cordeiro. Enclausurado na sacristia de um governo no vil abandonaste-se a mecânica dos nobres ideais. Transformaste-se o corpo na máquina dos cardeais. Vitupérios que sangram a livre expressão dos insultos. Mesmo a expressão de um mercado de opressão. Ó filho das minhas entranhas democráticas, esquecestes a paixão pelas liberdades. Amas agora a deusa das iniquidades. Por ela, ó filho das minhas liberdades, tomas o cetro do divino Stalin e impõe num mágico pedido violento teu mais puro horror das púdicas obviedades. Quanta desgraça! ironia! Jamais imaginaria nos teus braços um dia acabar em estado de miserável agonia. Eu, a liberdade que por ti morreria. fui bailar no meu bater além do mar cruel e o mar de mim diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar do teu olhar tão lindo vem saber se o mar durar vai vai caber bailar meu coração se eu bailar no meu bater não vou ao mar cruel e nem lhe digo amor de cantar sorrir e vantar viver sorrir comigo nobre liberdade abrisse os teus braços para abraçar teu povo que esperançoso foi as ruas no último domingo gritou brados de liberdade e justiça e o que acaba de acontecer em todo o país e principalmente no cerrado em brasília é que o chamado governo do povo acaba de mandar determinar que a polícia jogue bombas contra a multidão em brasília as bombas começam a explodir no planalto eu só estou lembrando aos comandos militares e de polícias que vocês são antes de policiais pais chefes de família e que ali estão familiares e que ali estão brasileiros filhos mães o brasil registra agora exatamente 15 estados se manifestando alagoas maceió manifestantes estão concentrados na hora da ponte verde amazonas manifestantes realizando protesto ali na avenida de jauma batista zona centro-sul no ceará manifestantes protestando na praça portugal no bairro aldeota aldeota no distrito federal a polícia começa a jogar bombas de efeito moral atingindo o povo que pede só o que é do povo no espírito santo segundo a polícia militar o protesto é na hora da praia de camburi goiânia manifestantes contra e a favor de dilma rousseff protestando na praça cívica mato grosso protesto na praça 8 de abril na região central mato grosso do sul em frente a sede do ministério público federal em campo grande minas gerais belo horizonte grupo se reunindo na praça da liberdade no pará nós temos nos bairros de umarizal e nazaré protesto contra o que está acontecendo em brasília no paraná manifestantes estão ali na sede da justiça federal estão apoiando o juiz sérgio moro e toda a operação lava jato em pernambuco no recife na zona sul da cidade na praia de boa viagem no rio de janeiro manifestantes estão agora na orla de copacabana no centro do rio grande do sul porto alegre cerca de duas mil pessoas no parcão na região central da cidade protesto em santa catarina florianópolis moradores fazendo pamelaço no centro da cidade são paulo grupo está se movimentando no masp no vão livre do masp arassatuba manifestantes estão fazendo um protesto na avenida principal bauru as pessoas estão protestando na getúlio vargas campinas estão na região central de campinas ato pacífico ribeirão preto estão na deixa eu ver na avenida presidente vargas e na avenida professor joão fiúza zona sul são jose do rio preto manifestantes o protesto organizado pelo movimento cidadania brasil que começou às oito da noite no centro da cidade o brasil está se movimentando em brasília já temos notícias de que a polícia está usando bombas de efeito moral o clima é tenso e eu peço a todo o povo brasileiro muita cautela sem quebra quebra sem agressão sem violência o brasil tem que acordar isso não pode evidentemente continuar não faz parte do jogo democrático que estão fazendo com o povo brasileiro e o povo vai às ruas e a bandeira é de uma só cor é verde e amarela brasil senhoras e senhores o hino nacional brasileiro vejo vocês na próxima quarta-feira doutor José Malu muito obrigado por enquanto brava gente brasileira boa noite brasileiro e aí